Tacou berrante por gentileza, isso Carlão, olha que maravilha, novilhada top, abatida esta semana pela unidade em Friboi de Goiânia, vinda de onde, Julien? Maurão, esse é um grande parceiro nosso, produtor aí de carne de qualidade, lá de Moza Arlândia, da Fazenda Califórnia, seu Rodolfo Reis e Melo, você viu só que novilhada caprichada que ele separou pra nós, Maurício? Muita qualidade mesmo, né? Muito jovem, olha essa novilhada aí, a precocidade expressiva mesmo, quem vê a foto de cara já vê a precocidade, mas eu quero chamar a atenção e a carcaça que esses animais têm, né, Maurício? Olha aí, tanta barbela solta, virilha baixa, isso daí o que reflete? A carne, né, Maurício? A qualidade é o que todo mundo quer do dia a dia, no churrasco, no bicho, da segunda-feira, da terça, né, Maurício? É verdade, animais suplementados a pasto, é isso? Você tem essa informação? Maurício, são animais semi-confinados. Semi-confinados, suplementados a pasto, exatamente, aí um grande abraço, Rodolfo Reis e Melo, Fazenda Califórnia, de Moza Arlândia, e jovens esses animais, hein? 20, 22, 24 meses no máximo de média, Julien? Exatamente, Maurício, a gente vê aí a diferença que o animal chega a ter o pecuarista, né, o retorno financeiro é muito grande, isso daí é o futuro da pecuária, é o caminho que o boi vai seguindo, né, Maurício? É, não é nem o futuro, Julien, é o presente, viu? É o presente. Quem deixar para o futuro já está atrasado, é o presente, é isso aqui, ó. É verdade, Maurício. Maravilha, maravilha. Grande abraço, pessoal, da Fazenda Califórnia, valeu pela parceria e parabéns aí pela supremacia na produção. Mais algum recado para a Fazendeirada Goiana, Julien? Maurão, só mandar um abraço a todos os nossos amigos aí que estão tomando um cafezinho agora, assistindo o Júlio do Boi, dizer para eles que a unidade aqui está de portas abertas, para todo mundo aqui tomar um cafezinho com a gente também, tomar uma água, ver o abate aqui, está de portas abertas e desejar um abração e uma boa sexta-feira a todos. Muito obrigado, viu, para todos, viu, que nos acompanham no meu querido Estado de Goiás. Um forte abraço, Julien, até a próxima, amigão!